Nós estamos aqui oferecendo café da manhã a 50 centavos, o almoço a R$ 1,00 e o jantar a 50 centavos e com R$ 2,00 durante o dia garantindo as três principais refeições diárias, que é a forma que a gente marca o índice de segurança alimentar e nutricional de uma família. A gente esperou muito tempo por isso, mas graças a Deus chegou. Um benefício que veio para nós e a gente tem que receber com alegria. O governo do Distrito Federal está de parabéns, porque há muitos anos era a nossa guerra, era a nossa luta para que seja implantado aqui, porque aqui é um lugar que precisa muito. Eu gastava R$ 25,00 no almoço e R$ 25,00 na janta. Agora diminuiu quase 100%. Gás nem se fala. É uma obra maravilhosa, é uma obra moderna, é uma obra que foi feita num prazo recorde. Nós gastamos pouco mais de um ano para fazer essa obra. São 1.400 metros quadrados, uma obra de R$ 8,6 milhões. E o que é mais importante, vai fornecer mais de 5 mil refeições diárias. O trabalho que a SEDES vem fazendo em parceria com os restaurantes comunitários tem trazido alimentação de qualidade. Hoje nós temos um nutricionista em cada restaurante comunitário. A gente está nos contratos novos e na renovação, incluindo o café da manhã, almoço e jantar. Então é agradecer a Deus a oportunidade de fazer mais uma entrega tão importante para a população. E agora chamar todo mundo para a refeição. E agora chamar todo mundo para a refeição.